Encontrar aqui Dona Antônia Moreira de novo, tudo bom Dona Antônia, como é que vai a senhora? A senhora é catadora de... A recicladora, é Recicladora aqui de Santo Antônio, não é isso? É, já tenho 16 anos já 16 anos, me conte aí Dona Antônia, o que é que você está falando Que a senhora deu aquela entrevista para mim, não foi? Foi, filho, foi Foi boa Dona Antônia Foi lindo demais, foi lindo demais As pessoas colaboraram com a senhora? Colaboraram sim, Marcos Bom dia pessoal Que Deus abençoe vocês, né? E um Feliz Natal para todos aí, que Deus abençoe E aqui está a nossa guerreira Que está conversando com vocês Dona Antônia de que? Antônia Moreira Pedral, filha, né? Mora onde Dona Antônia? Eu moro no bairro Santa Madalena E digo a vocês pessoal Trabalhar com alegria, com amor E esse ano Eu estou contando primeiramente com Deus Em primeiro lugar, né? A bênção de Deus Que esse ano de 2023 Está sendo o meu primeiro trabalho esse ano É doar a cesta de alimento Para as pessoas carentes Agora é dia das mães No ano de 2023 Então eu conto aí, né? Primeiramente com Deus As pessoas que puderem me dar essa força E me dar esse apoio Porque a gente abraçar Ajudar as pessoas humildes, carentes E aqueles que ajudar a gente Fazer pelo próximo Deus vai abençoar cada dia mais E vai derramar muita bênção na vida de vocês Vocês não tem nada a perder Vocês tem muito a ganhar E cada dia mais E cada dia mais que a gente Ajudar o próximo É com muito carinho Com muito amor Eu sei que as coisas Está difícil Não está fácil Tem pessoas que Não tem O que se alimentar em casa Mas Eu não tenho Mas do pouco Que eu às vezes Eu tenho um pouco a mais Eu dou um quilo De cada coisa Para aqueles que não tem A gente tem que fazer o bem As pessoas A gente vê muitas crianças Abandonadas na rua Muitos moradores de rua Aqueles que não tem moradia Gente Vamos Deixar um pouco de orgulho De lado Procurar abraçar Ajudar as pessoas humildes E carentes Eu sei que eu estou passando Por uma situação muito complicada Mas Eu não deixo de trazer essa alegria Esse amor Esse sorriso Eu trabalho cantando Sempre brincando com as pessoas Da amor Os idosos As crianças E eu já tenho 16 anos Gente Eu fiz esse ano agora Que já está terminando Que eu trabalho na reciclagem E outra A gente não pode ser humilhado Pelas pessoas Muitos dizem Marco Que a gente Outro dia eu fui humilhada Por duas mulheres Me chamou catadeira de lixo Eu disse Ela não sou catadora De reciclagem Catar lixo é uma coisa Reciclagem é outra Então do material Que nós aproveitamos Faz de tudo Faz artesanato Efeito de cada Aproveita de tudo Tudo ali vai para a fábrica Então gente A gente não pode Porque nós somos Uma família fraca A pessoa não tem que ler Tem que aprender A tratar as pessoas bem E a gente está limpando O bairro de vocês Ajudando A mesma coisa O pessoal da limpeza Ah o lixeiro não Isso está errado Isso é bullying Isso é bullying Isso é bullying Isso é bullying gente Não faça isso Eu não sou melhor Do que as pessoas As pessoas É melhor do que eu Então você tem que ver aqui Eu sou querida aqui O Brasil inteiro A população de Santo Antônio inteira Tem um tempo atrás Há pouco tempo Que eu dei uma entrevista Falando o dia das mulheres O dia das mulheres Nosso dia Que é o dia A gente batalha A gente luta A gente cuida de casa De filho A gente trabalha Chega em casa cansativo Eu acordo 4 horas 4 e meia da manhã Para trabalhar São João Eu trabalhei 5 dias 5 noites Tomando um empurrão Pisada Mas não queria nem saber Eu estava aí Correndo atrás Do pão de cada dia Para meus filhos Modo de aluguel Eu tenho uma fé em Deus Gente Que um dia Deus vai realizar Meu sonho É de eu ter a minha casa Cuidar de mim Preciso cuidar Do tomeio dos meus dentes Que eu não tenho condições Mas Deus Já está entrando em ação Entrando com providência E aqui está O meu filho Matheus Ô galera Aí Esse aqui é o meu filho Matheus Que trabalha comigo Eu já tenho um problema Nessa mão Por causa de um acidente Que eu tive um tempo atrás Uns anos atrás Quando eu estava com 17 anos Certo Traz o carro Matheus E um problema nessa perna Eu caí de uma laje Mais de 5 metros de altura Gente Tem muitas pessoas Não sabem o que é Um sofrimento Com uma luta Não sabem Tem muitas pessoas aí Ó Ficar de boa Tranquilo E digo a vocês Esse ano De 2023 Vai ser maravilhoso O que a gente não conseguiu Em 2022 Deus vai prosperar Agora em 2023 Gente Creia Tenha fé Não desista Não desista E digo a vocês Deixo um recado Para vocês De cuidado Com essas doenças Deus sempre se proteja Usa máscara Eu estou sem máscara aqui Não quero dar lição de moral Para ninguém Vou me ajudar E vou ajudar vocês também Tanto os idosos Que tem que ter muito cuidado Né? Vovô e vovó As criançadas aí Que estão à volta Das escolas No ano que vem Né? E Eu deixo um beijo carinhoso Aí para os esperantes Né? Os meninos da limpeza Os meus amigos Da reciclagem Os recicladores A gente essa semana Marcos Teve Um encontro Na igreja Lá no No Sombini Lá no No Cajueiro Né? Nós recebemos Cesta de alimento Foi muito bem recebida Ver um casal de pastor E graças a Deus E assim Para vocês Homenadearam Sendo em falada E o pessoal aí Quem puder Me dar essa força aí Com as pessoas Gente Eu não penso só em mim não Eu penso nas pessoas de fora Eu penso nas crianças Penso nos idosos Gente As coisas não estão fáceis Não estão de brincadeira Então Eu peço aí Vocês também Quem Tiver também Né? Enxoval Para doar Me procurem Entre em contato Com a minha filha Paulina Vocês podem Fica onde sua filha? Minha filha Ela foi por lá Marcos A Paulina Né? Sim E o meu genro O Bruno Né? Eu estou aqui Qual o contato de vocês? Ela fica aonde? O que endereço é? É Bairro Santa Madalena É Rua 2 Eu moro depois Da passarela Eu moro depois Da passarela Descendo Tem uma entrada Vocês vão ver Uma quantidade De material É só procurar O nome da senhora lá? É Antônia Só procurar Antônia Antônia Aqui todo mundo Informa Antônia da Reciclagem Antônia da Reciclagem É guerreira Eu moro próximo A Zé Pintor Ele pinta carro Reforma carro Geladeira Vocês vão ver Uma garagem grande Com a cobertura de ternite E tal pessoal E eu vou ficar muito honrada Do pouco que vocês puder ajudar Compartilhar Eu vou ficar muito Que vocês também possam me ver Na Maria Preta Ali de frente O restaurante O restaurante Carangueilho Eu sou muito querida também A Marta Pela dona do restaurante Aliás O pessoal todo Ali do condomínio Então eu peço a vocês Aqui é o sorriso da senhora É Aqui é meu bichinho de estimação Aqui é a carrocinha dela É Aqui é a minha carrocinha Que ela fica aqui Direto Roda aqui Eu faço o roteiro Na Maria Preta Aqui A Maria Nunes Sua filhinha também ali É Aqui a Clara E esse é o filhão da senhora Que ajuda a senhora A empurrar o carrinho A Clara pede Mamãe me leva Aí já me distrai Já se diverte O pessoal vê ela E aqui é o bichinho de estimação Também Como é o nome dele Esse daqui é o Rex E o outro é o Nilo É o Rex Rex tá aí Aqui é o Rex Esse aqui é o Rex Aqui é o meu bichinho de estimação Eu amo o meu trabalho Eu tenho orgulho do meu trabalho A minha filha Paulina Tem orgulho do meu trabalho Ela trabalhou um bom tempo comigo Ela teve que sair Pessoal Não tenha medo Não tenha vergonha De amar as pessoas E aqui Esse carro aqui Eu tô com o carro Pintado Quebrado Esse daqui tá com pneu O outro lado vazio E a camão de ar Mas o dono já vai resolver E aí eu tô com o meu carro lá Desse Agora O meu outro tá quebrado Não tive condições de comprar o pneu E nem a camão de ar Esse daqui tá A camão de ar Furou E o pneu vazio Mas mesmo assim ainda dá pra rodar um pouquinho E o outro que a gente tava trabalhando Que é três Esse daqui E o outro é do rapaz que eu trabalho E aí, seu Gidazo Um abraço pro senhor, viu? O senhor ganhou uma funcionária maravilhosa Não tenho medo de... Quem é, seu Gidazo? Seu Gidazo é o dono do... Carrinho Carrinho É, sim E aí, pessoal Não tenha vergonha de trabalhar Reciclagem É uma profissão É igual outras profissões que tem de oficina Né? Que trabalha na oficina Em... Como é? Em padaria Em fábrica de... De sapato Entendeu? E aqui tá eu, pessoal E aí eu digo a vocês Vamos trabalhar com fé Com amor Com muita alegria Com muita paz Gente, não desista E tem gente que tem vergonha de trabalhar De pegar um carrinho Mas eu faço aí coisas erradas Não tem vergonha, né? Botando criança de 12 É, 13 anos 14 anos Viver na vida Que não deve Pegando nenhum brinquedo Que eu não posso citar aqui Entendeu? Mas vocês já sabem Então, pra essa gente pede É... Segurança aí A Secretaria de Segurança Entendeu? E as coisas tem que melhorar A saúde que toma porcaria A educação A segurança É muito... Muitos alunos aí Em escola Aí agredindo as crianças É... Carregando coisa de mochila Pra agredir... É... Agredir os colegas na escola Entendeu? A gente fica assustado Eu não tenho condição De botar meus filhos Em outra escola Eu tenho que botar Na na que tá Entendeu? Eu sou uma mãe Que eu sou pai Sou mãe Que eu batalho Eu luto Gente, eu comecei a trabalhar Com 5 anos de idade E digo a vocês Eu já dormi debaixo de ponte Eu já dormi debaixo de viaduras Já mori dentro da rodoviária Em Salvador Que às vezes eu não tinha como Eu voltar pra casa Pra ver a minha mãe Pessoal Eu deixo um beijo carinhoso Pra vocês Um feliz ano novo Que esse ano de 2023 Que vem com muito amor Com muita paz E as coisas vão melhorar Gente Vai melhorar em nome de Jesus E que Deus abençoe Um forte abraço Marcos Um beijo carinhoso pra você Toda a sua equipe E essa equipe maravilhosa Tá bom? Fica com Deus Que agora Tô indo pra Maria Preta Botar a mão na nossa E aqui eu tô Tá levando Deu carro Tá vendo aí? Ô filha Cuidado aí E aqui pessoal Já tô indo Que Deus abençoe Fica com Deus Um feliz ano novo pra todos Um forte abraço